A saudação nazi foi hoje feita três vezes no Parlamento Grego. Os ânimos exaltaram-se durante o debate sobre o projeto LAI que visa endurecer as penas contra delitos racistas. Um deputado do Partido Grego Neonazi Aurora Dourada acabou por ser expulso do homiciclo depois de ter insultado o Vice-Presidente do Parlamento do Partido de Esquerda Sirisa e de ter gritado duas vezes Viva Hitler. A formação neonazi diz que os parlamentares do Sirisa foram os primeiros a fazer a saudação. É a segunda vez numa semana que ouvimos elogios a Hitler no Parlamento por parte de deputados do Partido Aurora Dourada. É estranho que na tentativa de se distanciarem deste episódio me acusem de ter dito a frase. Mas há provas que mostram exatamente o contrário. Há cerca de duas décadas que o Parlamento Grego não assistia à expulsão de um deputado. O projeto LAI em discussão prevê penas que podem chegar aos seis anos de prisão para todos aqueles que promovam a violência racista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.